Passarinho, eu parei. Aleluia, mas tem pessoa aqui, aleluia, que não consegue, às vezes, eu tô dizendo pessoa, e mais velho, que não consegue se libertar disso, mas Jesus liberta. Aleluia. Então muitas pessoas ficam falando perto de mim, eu já com um passarinheiro mesmo, que, é, eu vou botar um passarinho na frente do outro, que o meu pardinho tá na muda, e ele vai pegar canto do outro, não é isso? Aleluia, aleluia. Ele pega canto, irmão, é, 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 é ouvindo. Vou fazer uma coisa aqui, tá, tá, repreendido isso aqui é um pouco de igreja, aleluia. Mas é, eu tô fazendo, é aqui, uma garola aqui, outra aqui. Aleluia pra ele, eu vi. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, gente, aleluia. E esses dois homens subiram para o templo, a hora da oração nona, aleluia, para orar. Aleluia. Aleluia, subiram, alegre. Aleluia, eu não sei, mas aleluia, vem a minha ideia, que às vezes eles foram até louvando o Senhor, né? Porque quando está unido, louva, aleluia, vai conversando, aleluia, na presença de Deus. Aleluia, eles subiram, aleluia, para o templo, para orar. Mas ao chegar lá, eles prepararam com a situação, os dois homens, Pedro com João, aleluia, Pedro e João, ou seja, aleluia, que pra qualquer um de nós aqui se tornava difícil. pra qualquer um de nós aqui se tornava difícil. Mas para Deus, a palavra de Deus diz que nada é impossível. Ou seja, não há impossível pra Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, eles foram, subiram, quando chegou lá, se deparou com essa situação. Mas qual foi a situação, Diácono Ciro? Qual foi essa situação? Aleluia. Deus me amava. Foi quando se deparou com aquele coxo, sentado na beira daquela porta formosa. Essa que foi a situação muito difícil. Pra nós, ou talvez pra aqueles dois homens de Deus também. Porque, sem Jesus, lá em João 15, verso 5, nada poderiam fazer. Né? Pra ver se Jesus não estivesse com ele ali, né? Fazia nada. Aleluia. Então foi difícil pra eles dois também. Aleluia. Então ele deparou com aquele coxo. Aleluia. Mas não tinha entrado pra dentro do templo, não. Tava na beira da porta formosa. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Olha lá. Tá uma multidão lá. Sistindo o culto. Graças a Deus. Eu não sei. Mas ali pode ter alguns, algum enfermo. Aleluia. E Jesus pode te curar também ali. Eu aprendo assim. Porque aquele homem, ele recebeu ali na beira da porta. Ele não tinha entrado ainda. Aleluia. Às vezes a gente diz aqui, rapaz, eu estou olhando. De vez em quando eu ouço isso. Eu vejo isso. Vai na igreja, mas não entra pra dentro. Aleluia. Mas às vezes ele está recebendo também. E aquele homem não recebeu dentro da igreja, depois, dentro da congregação, não. Ele recebeu lá na beira da porta. E aqueles três homens, aleluia, chegando para aquele coxo. Aleluia. Que estavam na beira da porta. Aleluia. E aquele coxo, ele estava necessitado de esmola. Esmola mesmo. Pratinha. Mas ele nem sabia o que vinha, né? Muito melhor do que o pratinha. Tem um himno de Anderlino José que diz que... Ele é melhor que a prata. Ele é melhor que o bronze. Ele é melhor que o ouro. E que ele já Jesus é pra mim. Meu maior pedro. Aleluia. Eu lavo muito o senhor Cristina. Aleluia de Anderlino José. Então, ele nem imaginava o que... O que ele ia receber. Aleluia. O que ia chegar até ele. Aleluia. Então, chegou ali, a beira da porta, a pomônia, aquele coxo. Aleijado? Hoje em dia, pra falar aleijado, não é não. Seu paciente. A gente fala aleijado, você vai preso. Aleluia. Glória a Deus. Pra mim, que eu não tenho muita leitura. Eu vigi muito nessa parte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, chegou pra aquele homem. Pedro, João João. E aquele homem... Pediu. Glória a uma esmola. Meu som. Águas despertas. Pedro com João. E... Aleluia. Pedro com João. Olha só. Pedro com João de novo. Vamos lá. Filtrando os olhos. Meu... Aleluia, Glória. Disse. Olhe para nós. Porque ele era coxo, mas não era cego, não. Aleluia. Olhe para nós. Mas esse nós... Cada um traz essa mensagem diferente, né? Glória a Deus. E cada um, Deus dá uma interpretação diferente. Esse nós... Aleluia. Aleluia. Me chamou a atenção também. Porque tem muitas pessoas, irmão. Aleluia. Que vai... A Bíblia diz pra gente andar de dois a dois. E a fazer uma visita... No lar... De dois a dois. E outra. Homem de Deus. Mulher de Deus. Tem que andar com... Homem de Deus. Tem que andar com homem de Deus. Mulher de Deus. Tem que andar com mulher de Deus. Agora que Jesus vai falar. Depois de Jesus me libertando... Eu não ando com qualquer um. Oh, glória. Por quê? Porque Jesus me deu a revelação já. Me deu o discernimento. Glória a Deus. Não ando com qualquer um. Aleluia. Aleluia. Tá ali o DNI também. Aleluia. Ali o irmão de DNI. Que ele sabe disso. Ele manda lá no parque André. Glória a Deus. Não ando. E esses dois homens também eram assim. Aleluia. Aleluia. E quando ele falou assim. Glória a Deus. Chegou naquele coxo e disse assim. Olhe para nós. Aleluia. Esse nós. Aleluia. A conforme eu falei ainda agora. Tem muitas pessoas que vão fazer visita nos lares. Amém. Dois homens de Deus.